É motivo pra comemorar Pois se não sofresse assim Não tinha razões pra cantar Mas eu tô rindo à toa Não que a vida seja assim tão boa Mas o fluido ajuda a melhorar E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais beijo e mais bonito soa Eu agradeço por poder cantar Mas eu tô rindo à toa Não que a vida seja assim tão boa Mas o fluido ajuda a melhorar E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais beijo e mais bonito soa Eu agradeço por poder cantar